Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Dados fortes da economia americana, junto com a alta forte do petróleo, que está na máxima do ano, está subindo mais 0,5% agora, 89 dólares e 30 centavos, reacenderam os temores da inflação e pressionam os juros futuros para cima. E se os juros sobem, as bolsas caem. Tanto é que na Ásia as bolsas hoje caíram todas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 01, a S&P 02, a Nasdaq 04. Pelo menos a inflação que acabou de sair na Europa veio abaixo do esperado e o desemprego veio acima do esperado, tirando pressão da inflação, o que pode ajudar o Banco Central Europeu a cortar os juros por lá. E isso só se sobrepôs sob a preocupação americana e fez as bolsas europeias, que estavam caindo agora há pouco, virarem e subirem, então com 0,2% de alta. Bom, também preocupando a inflação é o forte terremoto que atingiu a ilha de Taiwan. Taiwan é a maior produtora de semicondutores do mundo, faz para a NVIDIA, para a Apple, entre outras. A Taiwan Semicondutores teve que evacuar sua planta, né, Fabril, mas todos os funcionários também. Nesse ambiente de volta da preocupação com a inflação mundo afora, hoje todas as atenções vão estar voltadas para o presidente do Banco Central Americano, que vai falar e pode nos dar pistas sobre o rumo dos juros lá nos Estados Unidos. Também vai estar todo mundo de olho no ADP, os dados do emprego privado lá na América, que é bom para prever os gastos do consumidor futuro. Bom, o índice do dólar, o DXY, né, que está na máxima do ano também, pelo menos hoje está cravadinho no zero a zero. O Bitcoin está a 66 mil dólares. O volátil minério de ferro caiu mais 2,5% hoje. Quem não para de subir é o ouro, subiu mais, bateu um novo recorde, uma nova máxima histórica, 2.300 dólares a ouça. Por aqui, hoje, vão sair os PMIs de serviço e compostos, que vão nos mostrar como foi a nossa economia em março. E também o presidente do nosso Banco Central vai estar numa palestra e pode falar sobre a intervenção do câmbio ontem, que vendeu hoje em leilão 1 bilhão de dólares o Banco Central e não conseguiu derrubar o dólar. E também sobre os rumos da nossa Selic. Eu sou o Pablo, bons negócios. Uai, tourinho! Uai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.